Música 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 Mecudor Hibag, quer dizer-me? Bem-e, quer dizer-me? O que temos? , então a questão sobre o caso do que é uma coisa que nós se chegou a dizer que ele não é uma coisa que o senhoriza seja muito velha para nós e vai estar um problema e tem que o problema seria que o problema é que o problema seja O que não é que está a gente, a gente deve ter que fazer isso. Então, primeiro, a gente vai dizer que o que é a gente quer dizer que você quer dizer que a gente quer dizer que tem um pecado a gente que está na vida. E quando você vê que o político é a gente quer dizer que essa gente quer dizer que você quer dizer que não é um problema. Isso é bom, isso é bom, isso tudo é bom. O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? em exigência do mundo não é quem não é? nem há rarão não há rapido o que ela morace pela doutora Hinbava a ver se nós não tínhamos mas apenas o que está nos seus caros Mas isso é um problema que nós temos que dizer que é o que é o que é? Não, não é? O que é o que é? Isso é o que é? O que é? O que é o que é o que é? A única coisa que é, o que é, o que é? O que é o que é? 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 que é que é o que é? Então, o que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? É isso aí? Cabeça de que eles estão representando esseódito, ele tem o padre que tem de se aliviar e o seu pai. Nós estamos dizendo que estávamos com a gente com o domínio, com a gente que é para o domínio que alcança queVamos com a gente. Além disso, os homens e que não estão na terra. E aí o começo é o que eles quejamos assistindo aqui dos dias. Eles perguntam que estamos fazendo isso porque é muito bem a ver isso. O que é o que é o que é? Mas a pessoa deve ter um problema para reconstruir a família e o que você sabe, mas isso é o mesmo corpo. Sim, o mesmo tempo de bom dia, a gente pode ter desigualdade, não é queira. A questão é que a mulher está em uma casada. Um problema é que sejam as pessoas que estão em uma casada. Se desenvolver a comunidade é isso mesmo, é o que a gente pode fazer. As fuckas falem, as que estão achando o que você gosta de reforzar. Não é muito legal. Se você não quer falar em um local, não quer falar. Mas em que você gosta de reforzar a bike. O que estão é muito legal. A pessoa não quer falar. Não é, então, mas era melhor que você fez isso, e não pôde a체i com a saída. Você não pode fazer isso, mas não devem ajudar. A gente quer fazer isso, O que é o que o que você quer fazer, é você quer fazer isso. Quando você quer fazer o seu quebra. e por eles não morreram, uma vez. Como eles morreram. As pessoas morreram às vezes, meetings e chaves em casa. Mas quando estão a fazer isso, é que a gente disse que tinha uma pessoa agulhada. Eles vão lendo para a gente, eles vão te pegar their defensas, mas em bornes. Assim como ele falou que eles estão com a sua família. Eles não tinham por conta de uma pessoa que tinha boxeiro a sua casa. Eles deveriam as pessoas vão estar bem. E este é o nosso caso. O que é o meu corpo, é o nosso corpo. O nosso corpo é o pessoal. Como é que você tem essa trata? Vão, o que você tem alguma coisa? Sim, eu tenho medo. Mas a gente tem que ver, o que eu tenho é o que eu tenho. Por isso. O que eu tenho, que eu tenho, o que eu tenho de dar para fazer isso? o que vocês estão em dá-Dá-Yán, eles têm de hesitar do que eu estava tímidos aí. Eles têm de atender o seu objetivo, muito bom, de vocês achar isso... Eles têm de pensar, que o que realmente o mandam de uma forma, tem de saber, que assim, o pessoal... Ele tem que chegar lá no lado, eles têm de saber se morar com o que gerar doenças estão tentando. Os homens, eles têm de fazer a situação assim... E aí, alguns dias, sobre isso, o horário de evitar que há um novo começo. Obrigado. 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 Eu sou uma pessoa que está dizendo que eu sou uma pessoa que está me encomendado. Eu vou ficar com a futebol e eu vou ficar com o meu tempo. E eles estão fazendo o seu tipo de trabalho. Você está com a futebol. A futebol de futebol de futebol. Não há uma futebol de futebol. Eu acho que é futebol. Eu sou um futebol de futebol. Eu sou uma pessoa que você tem a futebol de futebol. E depois disso, quando eu fiz o seu corpo com a relação à ação, Ele fez o seu corpo, ele fez qualquer coisa. Ele fez esteja com a relação ao trabalho. A questão da questão é que o corpo é o corpo, o corpo, o corpo, o corpo, o corpo. Quer dizer, o corpo, o corpo, o corpo. Mas a questão da questão é que o corpo, Até nós podemos considerar que isso nos divin Oui Ilian era desse jeito Mas nós comemos o que ele não quis dizer Mas ele não quis dizer assim Mas o que não quis dizer ele não quis dizer? Mas ele apresenta, nós temos aí Agora nós temos que assistir lá no central Que eles devem dizer Que eles devem dizer E não pode dizer que eles não têm O que é o que é o que é? Já ela foi que isso tinha a partir de uma época portada. Então se você quiser, você quer saber, que a senhora pessoas que vocês têm orgulho, você pode dar um pedido de teste sobre? Então se você quiser, você quer saber, não é, não é? Você quer saber que não pudesse. Você quer dizer que vocês têm algum botão desse lado? Você quer dizer que você quer um paciente, não fica bem rturjado. Você quer dizer que você quer dizer que alguém estava sendo infectado? Quer dizer pues, você quer dizer que ninguém está conseguindo. Hoje, eu não vou dizer que é o principal. Que você quer dizer que você tem em uma pessoa, oi não vai ser 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 a palavra é que você está a fazer oi oi . litor , . . . . A gente tem o que é a se a는지 sobre isso Mas a gente não tem como que a gente não chama Sim, a gente tem ainda que não tem como que não tinha Exato muito importante Mas a gente tem o conhecimento A gente tem um conhecimento A gente tem a gente que tem um cabelo Seu nome é um problema Sim, a gente tem tudo A gente tem um problema A gente tem um problema O que é o que é o que é o que é o que é? 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 Häuskeko. Nosso Skinny ? Ela vailiest bairros aquele que eu nesse mundo Eu estava fazendo essa forma de direcção Ele vai falar sobre ele Eu não sei toppings sevosipping E não vai só com a cabal da sua série Eu estava falando sobre ele Eu era uma coisa que ele fez Sim O que você tem que falar a grande sociedade. Então, você pode poder falar sobre isso. Como a pessoa quer falar sobre isso? Você será que a gente reconhece a saúde. Mas agora você tem que falar a verdade. Ou você conhece o nosso cliente a nossa administração, onde seria o melhor real? Eu sei que a pessoa quer saber o que existe aqui na lei? Então, você espera ver se você está aqui. Vamos lá. Você pode falar que isso acidente. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é o que é o que é o que é o que é? e tudo bem Aqui temos este sexo temos que ter cuidado e sempre vão à lei do professor Reba e da Sino mas vamos tanto tempo que acolhemos o seguinte do que o senhor é um Olá 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 Você está fazendo o do Ilha? Não, não acabei de medir o wille Você está fazendo o o Flamengo? A Flamengo? A Flamengo? Sim Adorei aqui um vídeo? O Flamengo? Você está fazendo o Flamengo? Sim Eu estou fazendo o vídeo. Eu acho que está fazendo o que você ele faz? Acho que está com o Flamengo. Sim Ele tem que está atrás dele. Obrigado. 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 Você não vê o que você gosta de comer na situação completa? Mas que vocês pensam que este país não seja mais fácil de ficar falando. Mas o que vocêinku com段selha que o assunto é o assunto? Você disse que o professor vai fazer frutos que o assunto é o assunto para a atividade? Mas o professor, eu acho que o senhor fala, Já não sei ser assim. A gente não pode falar que o professor está fazendo um lugar onde ele conversava, mas o professor está fazendo um problema com o assunto para a atividade. Mas o professor está fazendo uma situação em cookoutalha. Mas o que ocorreu é o jovem? Quem tem sobriedade ao filho e novembro? Mas os nossos filhos não são fantásticos. Nada mais. A verdade é muito importante. Mas apenas há uma cocina de flores que você não quer comprar mais uma ideia ou não quer comprar a pele dele. Como quem tá ela está em mim? Como esse tipo de lancho ocorreu? É o que você vê, como o olho do barco, simplesmente o olho por um olho de um rado, mas o olho do barco, eu sei que você é um olho de pílho, 보io de vermelho, em pequenas, o ler barco é um olho em qualquer um olho do que eu vejo rado. Eles falam a colar ele, mas isso é um olho do barco. Mas o olho é que eu vou falar um olho no olho na rua. Mas eu quero vergonha de, Mas, segunda especialista, eu vou falar. A essa é muito melhor. uyorum nascerava de quase as processas, a dizer que é uma pessoa do que se alimenta, a pessoa tem que se alimentar, Meu nome é a Onis de Sônia do Brasil, e aqui eu falo. O nome é isso. É isso aí, é um commerço. É isso aí. O que vocês trabalham com os nossos caras, a grande forma. sonhando com o Dr. Kapson, eu posso fazer isso novamente. Acho que é muito bom. Então, você vai construir só um o que vocês estão fazendo. Mas nós não somos tão muito, querido. Você é um único que se organiza em construção E quando você fez uma última parte, você faz uma meme de uma forma estratégica Você deve vir a sua vez que você fizer um de língua посмотрinha um teto, uma edição simples E quando você colocou um de língua para o língua Você pode fazer uma lei que se deu indiferença Você pode ver esse língua E aí E aí E aí E aí E aí Eu quero dizer que eu sou uma coisa que eu vou falar sobre a casa. Eu estou falando sobre a casa e a casa. Então eu vou colocar um pouco para você. Vou colocar aqui e fazer um pouco. Olá? 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 Eu vou ficar aqui e eu vou colocar o que eu estou. Olá? Olá, o salão. Olá, o salão. Assalamualaikum Assalamualaikum is Se pertence que o seu igual é tudo alabou. ologico Roquinha que é um 27. Sim? O caso da propriedade de bildar bisschen congetasse bitch. cuesça. Obrigado mam, o hei, ele linguiu não era uma vela coisa certa. Amei, você te concede com problema. O nome do Butiraka? O que é o que é o que é? Mysage. Mecadol. 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 Ok e vou te não me disser. eu vou dormir com aостura do que eu adoro e aí eu sei, eu adoro. eu vou comentar說. Eu vou falar sobre o que é um grupo de pessoas que estão fazendo. aandos que eu vou procurar. Eu vou falar sobre o que é um grupo de pessoas que estão fazendo. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?